O que é isso? Como é que funciona, mas tenta fazer na internet, pela internet, pro computador, se tu conseguir fazer e ativar, aí tu baixa o aplicativo do PS4, vem, 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 vai dar tempo não, não vai dar, não, essa eu tenho que, essa eu tenho que fazer o que? O que é isso?